Meu cachorro, a maioria acha que o cachorro tem que ser aquela coisa dura Então, meu adestramento, eu quero a aproximação minha no meu dom Eu treino no momento mesmo Ele é meio durão Ele tem que ir ali com ele O cachorro não é meu, chama ele Vem, meu amigo, vem Vem, meu amigo, vem, toca Vem Vem, clica aí, tá lá senhor Sem caca, sem caca Coloca lá, e mola pra fazer gesto de rio Vem, vem, vem Vem, vamo, vem Vem, Vem, Manu, vem Vem, Manu Tá bom Vem, Manu Muito bom Tá bom Ai, meu medo Ai, meu amor É a forma que você chega Abaixa, meu amor Você tem que ir pra cima dele. Ai, que pedão! Vem no pedão! É a forma que você interage com o seu cão. Vem cá, bebê! O cão tem que saber que você é bom pra ele. Vem cá, amor. Na hora que eu der bronca, ele vai me respeitar. Mas eu tenho que fazer festa pra ele. Ah, mas eu faço pra ele. Eu sou dura, mas... Você é dura, eu sei. Você viu que cachorro... Você chamou, você tava chamando ele com trinta. Aí, não. Aí, ele já tá assimilando o que ele vai ganhar. Ah, assimilou que ali é bom. É. Mas se eu não tiver mais cliente que ele... É. E ele fugir, eu tenho que fazer ele botar pra mim. É. É verdade. Eu também. Acho que o ar batido lá. O clique só se faz quando ele ganha a recompensa só. É. Porque assim, ele tem que entender que o nome dele é agradável. Epa, amor. Não, também, amor. Que é ser bono. Epa, amor. Ele fugiu, ele veio botar pra mim. É. E é desse jeito que você faz. É, mamãe. É. É, mamãe. É, mamãe. A maioria dos homens, o que que é? É, mamãe. Que acha que... Não, eu vou me afirmar... Não. É. Eu dando um pulso pra cinquenta caras aí? Tenta.